Ô mãe, eu queria tanto passear de carrinho. Andar de carrinho? É mãe, eu vi esses dias um carrinho. De onde você tirou isso, menino? Carrinho, mãe. Carrinho de controle. Eu acho que a gente vai ter que ver o que é esse tal carrinho. Meu Deus do céu, onde que vai ter isso aí, Fran? No shopping, mamãe. No shopping. Eu vi que tem. Carrinho de controle remoto. No shopping. Ah, já até sabe onde é. Você vai levar a gente lá? Eu? Levar? Não. Vocês que tem que levar eu. Ah, e ainda que a gente leve. Você vai levar a gente lá desse jeito? Eu já tô levantando já. Eu já tô. Não preguiça, mãe. O que é essa mão na boca? Sensualizando. Então vamos. Levanta, então. Mas tem que ser agora. Não pode ser daqui a pouco. Eu tenho que levar ele lá. Vai, vem aqui com a mamãe. Mãe, aí não. Tira a mão. Meu Deus. É assim que você vai brincar de carrinho? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Duas horas depois... Cheguei, 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 cheguei. Lá, 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 lá. Vou andar de carrinho. Tá vendo, Nhoque? Chegamos. Viemos fazer seus gostos. Faça-me o favor, né, mãe? É o mínimo que você pode fazer. É o meu gosto. Mãe, é por aqui, ó. Atrás daquele brinquedo ali, ó. Primeira, direita, terceira, esquerda. Quarta, a esquerda de novo. Olha que brinquedo legal. Ele não quer esse daí, Fran? Mãe, você tá surda. Eu falei que é depois do brinquedo. Ô, mãe, você podia comprar umas carçolas pra você, né? Estamos chegando, Nhoque? Já estamos chegando, mãe. É lá no segundo piso. Alô, mãe, é aquele carrinho que eu falei. É carrinho ali, ó. Alá, Fran, ele falou que é tipo aquele carrinho ali, ó. Mas, filho, esse daí é pra comprar. E o que você faz com todo o dinheiro que eu ganhei aqui no YouTube? A mãe não tem dinheiro. Você tem dinheiro, Fran? Amãe, mas eu tenho na poupança. Três mil e sete centímetros. Três mil? Você tá de brincadeira, Nhoque? Não dá. Para de chorar. A gente compra igualzinho pra você, viu? Ele tá chorando agora. Vamos, vamos, vamos. Não dá. Vamos, vamos, vamos. Alá, alá, mamãe. Eu falei que tinha. É aqui. Vamos lá ver se a gente consegue. Deixa eu ver. Será que vai dar? Ai, eu acho que ali tem, ó. Ali tem, hein? Gente, não conseguimos nem filmar a chegada na loja. Porque cachorro não pode encostar no carrinho. Olha a nossa indignação. Então a gente vai tentar outro agora. Vamos ver. Vamos chegar lá no outro negócio de carrinho. Deve ter mais uns dois aqui no shopping. E a gente vai tentar. Olha lá, gente. A Fran tá indo lá agora, ó. Com o Nhoque, tá vendo? Olha lá. Ela vai tentar. Será que ela vai conseguir? Com o Nhoque. A moça até abraçou o Nhoque lá, gente. O que será que tá rolando? Mas não pode. Não pode, será? E, gente, é o seguinte. Carrinho não teve jeito. Carrinho não pode. A gente sentou em três lugares. Não pode nem se aproximar com o cachorro. Ninguém deixou a gente nem chegar perto direito. Parece que a gente tem alguma doença. Mas o cachorro não pode. Ai, achamos uma Kombi. Graças a Deus. Não serve aquele ali? Vamos ver se a Kombi pode? Esse carro é muito grande. É de pegar o ursino. Não é de andar, Fran. O que é? Ah, de pegar o urso. Mamãe vai tentar um pra você. Agora eu quero. Você tem uma ideia? Olha, gente. A Fran vai tentar esse daqui porque é um real. Ela não tem mais chance de pegar algum. Não deu. Agora a gente vai ter que comprar o urso pro nhoque. Né, Fran? Ah, promessa comprar o urso pro nhoque. Que nós não conseguimos pegar. Ai, quanto brinquedo bonito. E agora? Não serve um assim, nhoque? Eu quero todos, mãe. Olha só que bonitinho. Esse pode ser pro zorro. E esse de cachorro. Não serve? Eu quero essa perna de frango. A gente leva um pra cada, né? É, pode ser, né? Pronto, escolheu? Pronto, meu filho e mamãe escolher. Ai, que linda. Eu escolhi, mãe. Obrigado. Vamos passar no caixa, ó. Que legal. Essa bolinha aqui tá boa? Tá linda. Tá boa, mãe. Larga a mão de ser chata, vai. Vamos passar no caixa, então. Vamos. Vai. Pronto, escolheu. Pronto. Pronto, galera. Agora a gente vai embora. Finalmente. O nhoque tá chateado ainda porque não conseguiu andar no carrinho. Olha lá. Olha lá. Tem uma criança andando de carrinho. Pronto. E assim, eu queria só andar de carrinho. Não me deixaram. Agora a gente não sabe o que faz. Mas a gente já deu um jeito de resolver esse problema e já vão entregar uma encomenda lá em casa. Então bora pra casa. Tchau. Uma hora depois. Cheguei. Cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Conta pros seus irmãos que não deu certo. Finalmente vocês voltaram, hein? O que você trouxe para nós, nhoque? Eu escolhi uma pelúcia. Só isso, nhoque. Monivarquim. Olha lá. A buzina. Chegou a encomenda. Vamos lá ver o que que é? Chegou, galera. Buzina, vamos ver o que que é. Chegou. Olha o que é que chegou pra você, filho. Um carrinho pet. A gente vai andar de carrinho. Mamãe encomendou só pra você. Vamos ver o que que tem aqui dentro? Mas isso não é um carrinho de controle remoto que eu queria tanto. Gente, é importante salientar que nós nunca tivemos filho e não conhecemos nada de carrinho. Mas nossos filhos pets, a gente vai proporcionar isso pra eles. Na verdade, assim, vamos dizer que seja mais pro zorro, né? Porque o zorro, ele tem essa limitação de andar muito em alguma situação, algum passeio. Se eu quiser levar no shopping, por exemplo, ele não vai conseguir andar. Ele tem as cinco hernas na coluna, se vocês não se lembram disso. Então, o carrinho vai ser uma boa pedida, assim, pra gente poder ir pra vários lugares com o zorro, principalmente. Porém, de quebra, eu consigo colocar os três. Dependendo do lugar, eu consigo colocar os três e passear com eles no carrinho. Eu vou apresentar o carrinho pra vocês agora. É um carrinho muito legal. É um carrinho muito bonito. É todo detalhado em... parece que até em glitter. De tão bonito que é, a gente escolheu a opção marrom. Então, toda a parte do estofamento dele é marrom chocolate com esse detalhe dourado, que a gente achou muito bonito. A parte de baixo, eu posso levar uma mochila, posso levar alguma coisa dos meninos aqui dentro, uma cobertinha, qualquer coisa que eu quiser levar aqui. Do lado aqui, pessoal, eu tenho um porta-copo, que eu posso colocar a garrafinha de água dos meninos pra não tombar ali e não vazar. Aqui, ó, eu consigo ajustar a altura que eu quero carregar. Eu vou estar andando e eu vou ajustar isso. Temos aqui um freio também, tá? Então, eu consigo travar as rodinhas do carrinho, ó. Aqui elas não giram. Então, eu consigo manter freado o carrinho, soltei, consigo andar com o carrinho normalmente. As rodinhas são de borracha, isso traz muito conforto, né? Lembrando que a Clube Baby Pet, vocês podem comprar direto no site. Vamos olhar esse cesto. Parece realmente um cesto de Moisés. Olha só que bonito. Também feito na cor chocolate, com detalhes em bege e dourado. Temos aqui dois cintos de segurança, tá? Eu vou instalar mais um pra ter os três cintos de segurança. Vamos colocar o cesto no lugar? E aí, eu vou mostrar mais pra vocês. Encaixei de um lado. Encaixei do outro. Desceu. Aí, esta alça do cesto, normalmente, a gente vai deixar ela abaixada. A gente só vai usar quando a gente descer usando o cesto e não o carrinho. Então, vamos abaixar esta alça. E aqui nós temos a tampa. Que é mega importante, gente. Muito sol, muito calor. Ou se você for num ambiente onde você quer deixar o seu pet ali acomodado, dormindo, enquanto você come porque ele tá cansado. Ou porque ele não... Porque você não quer que ele fique no chão. Fechou. Aqui, ó. Você tem toda a segurança do mundo. Tem uma travinha de segurança. Então, seu pet tá totalmente confortável aqui dentro. E totalmente em segurança. E tem duas opções de cores. Essa é a opção marrom e tem a opção preta. Tudo que é chocolate aqui nesse carrinho é a opção preta. Então, gente. Vamos estrear esse carrinho aqui. E, claro, com o Inok, que foi lá pro shopping com a gente. Querendo andar num daqueles carrinhos do shopping e não conseguiu. Ah, ativando o controle remoto. Você vai aberto? Deixa aberto, mãe. Vamos. Tô pronto. Ah, até que eu gostei desse controle remoto aqui, viu? Chamado mamãe. Ele tá gostando, Fran. Tá gostando? Tá gostando. Você tá gostando, Inok? Ah, é divertido. Gostei. Ao infinito e além. Vamos desbravar o mundo, mamãe. Agora é o Bolt. E tá dando uma volta. Eu acho que o meu zóio vai sair da cara. E o zorro, Fran? O zorro a gente vai ter um pouquinho de paciência. Porque ele é muito nervoso. O que pode piorar as hérnias dele. Então, assim, a gente vai fazer com calma. Um pouquinho cada um dentro do carrinho. Porque o zorro... É uma coisa muito nova pra eles. É isso que eu ia falar. É uma coisa nova pra eles. Estou um pouco apreensiva, mamãe. Mas é muito confortável. Mas a gente vai associar com um passeio pra ver se eles acabam pegando gosto. Não vejo a hora de andar com os meus dois irmãos aqui dentro. Vai ser uma loucura. Paz e harmonia. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Muito bem. Deixa a mamãe tirar de você o cinto agora. Soltou aqui. Soltou aqui embaixo. Tirou o colete. Muito bem Êêê Então vamos encerrando Nosso vídeo por aqui Um grande beijo Até o próximo vídeo e tchau